Fala aí galera, mais um vídeo aí pelo canal, mais um vídeo de Dream League Soccer. Bom rapaziada, e o vídeo de hoje é sobre os futuros legendes no jogo rapaziada. O que precisa para um jogador se tornar legend? Bom, primeiramente ele tem que estar aposentado e também tem que ter marcado história em um clube ou em alguma seleção. Mas como sabemos rapaziada, se o jogador está aposentado, ele sai do jogo. E é por isso que o vídeo está escrito futuros jogadores legendes, para poder vocês contratarem esses jogadores antes deles se aposentarem. Listei aqui alguns jogadores que com certeza virarão legendes do futebol mundial rapaziada, mas é aquilo, eles ainda estão atuando, então você ainda tem chance de contratá-los rapaziada. Mas eles não vão atuar por muito tempo, até porque já estão numa idade muito avançada esses jogadores que eu listei aqui. E lembrando rapaziada, quando eles se aposentam, eles saem do jogo, mas não saem do seu time. Então além de você ter um jogador legend no futuro, também será um jogador exclusivo, que somente quem contratou ele antes dele sair do jogo, terá no jogo rapaziada. Como por exemplo, eu tenho aí o Kun Agüero, vou deixar a imagem aí para vocês. E lembrando, não é só o Kun Agüero que já virou um legend aí no jogo, mas também o Robin rapaziada. Quem conseguiu contratar aí o Robin, também já tem um legend no jogo, até porque ele já saiu do jogo. E outro jogador que provavelmente vai ser legend rapaziada, é o Buffon, porém o Buffon rapaziada. Não tem mais como contratar ele aqui no jogo e ele ainda está atuando, mas muito provavelmente já deve se aposentar, porque a idade dele é muito avançada, está com mais de 40 anos. Com certeza ele vai se aposentar logo logo. Bom, então vamos começar aqui a lista com os jogadores que serão futuros legends aí no jogo, que no caso são os jogadores que ainda dá para contratar no jogo. Vou começar a lista com os jogadores que já vão sair logo no DLS 23 rapaziada. O primeiro deles é o Daniel Alves, que tem aí 39 anos rapaziada. Eu acredito que ele só está atuando ainda porque ele tem esperança de ir para a Copa do Mundo, mas eu acho que depois da Copa do Mundo, com certeza, ele já deve anunciar a sua aposentadoria aí do futebol. E a carta dele ainda está no jogo no overall 79 rapaziada. Então se você quer garantir um legend aí futuro para o jogo, contrate aí Daniel Alves caso você queira. E o próximo jogador da lista rapaziada é o Marcelo, que assim como o Daniel Alves vai sair do DLS no DLS 23 rapaziada. Porque o Daniel Alves ele saiu do Barcelona e foi jogar lá no Pumas do México. Pumas do México não está no jogo, portanto o Daniel Alves vai sair do jogo. E a mesma coisa acontece com o Marcelo, que saiu do Real Madrid para jogar lá no Olympiacos da Grécia. Próximo jogador da lista dessa vez é uma lenda da Juventus, né rapaziada. É um futuro legend aí da Juventus. Jogador que atuou por muito tempo na Juventus, que é o Chiellini rapaziada. E que agora ele foi para a MLS. Também será um outro jogador que já já vai sair do DLS rapaziada. Então são jogadores que é bom, caso vocês queiram contratar, contratá-lo o mais rápido possível. E o próximo jogador da lista rapaziada é o Luizito Soares com 35 anos rapaziada. E ele provavelmente vai sair do jogo porque ele foi para o Nacional do Uruguai. É claro que ele não vai renovar com o Nacional do Uruguai, mas ainda não sabemos para qual time ele vai. Vai depender de qual time ele for aí e quando que for lançado o DLS 22. Se for lançado depois que abrir a janela de transferências e ele voltar para a Europa, sim. Ele vai continuar no DLS 23. Mas se for lançado antes de abrir a janela de transferências, o Soares será removido do jogo. E é um jogador que vale muito a pena contratar ele agora rapaziada. É um baita de um centroavante. Próximo jogador da lista é um jogador que já anunciou aí sua aposentadoria. Que é o Frank Ribéry rapaziada. Esse jogador ele é comum no jogo. Não aconselho contratar ele, mas é aquilo. Caso você queira montar um time aí de Legends no jogo, já é mais um jogador aí que pode reforçar o seu time de Legends. E também de jogadores exclusivos aí logo em breve no DLS. Bom, próximo jogador dessa lista rapaziada. É um jogador que pode se aposentar a qualquer momento. Que pode-se dizer que também é uma lenda aí do futebol, né? Que é o Zlatan Ibrahimovic. O cara tem 41 anos e ainda tá jogando, mano. E ele não é goleiro, né? Ele é atacante. É claro que agora tá na reserva do Milan, tá na reserva do Giroud. E é um jogador que pode se aposentar a qualquer momento. E vale muito a pena contratá-lo no DLS. O único problema dele é que ele é lento. Mas é um ótimo finalizador, ambidestro, alto. É um centroavante quase que perfeito. Próximo jogador da lista rapaziada. É o Piquet que ganhou tudo aí no Barcelona. Também ganhou Copa do Mundo, né? Com a seleção da Espanha rapaziada. E ele ainda vai jogar sim no DLS 23. Porém vai perder o over. E é um jogador que também tá muito perto aí de se aposentar. Pois ele tá bem velho aí já no futebol, né? O Piquet está aí com 35 anos. E já faz um tempinho aí que ele não atua mais o que ele atuava no seu alto nível. E o próximo jogador da lista rapaziada. É mais um zagueiro. Companheiro de seleção do Piquet. E rival de clube do Piquet. Também ganhou o Mundial de Clubes. Junto com o Mundial de Clubes. Não, o Mundial de Seleções, né? Junto com o Piquet. Que foi o Sérgio Ramos. Que quando ganhou ali o Mundial com a Espanha. Atuava na lateral direita. Mas depois disso ele virou zagueiro absoluto. E um dos melhores zagueiros aí de todos os tempos, né? Sérgio Ramos está aí com 36 anos rapaziada. Há um tempinho atrás vinha sofrendo com lesões. E é bem capaz dele atuar por mais algum tempo aí antes de se aposentar. Sérgio Ramos que está agora com 79 de overall no jogo rapaziada. Então é bom ficar esperto. Que como é um jogador velho. A tendência é cair de overall no DLS, né? Bom, e aproveitando que eu acabei de falar do Sérgio Ramos. Vamos falar de um ex-companheiro de equipe dele. Que é o Luka Modric, né? Que ganhou aí 5 Champions com o Real Madrid. Além de ter chegado na final da Copa do Mundo com a Croácia. Então além de ser uma lenda aí do Real Madrid. Também é uma lenda da Croácia. Luka Modric que está aí com 37 anos. Então também é bom ficar esperto aí. Que logo, logo ele pode se aposentar, né rapaziada? Apesar de que o cara com 37 anos parece que tem pique aí de jogador jovem, hein rapaziada? O cara corre bastante aí dentro de campo. Se dedica pra caramba. Mas é aquilo. Uma hora a idade vai bater pra ele. Bom, rapaziada. E mais um jogador aqui da lista. Dessa vez o penúltimo jogador. Que é outro ex-companheiro de equipe aí do Luka Modric. Que é o Cristiano Ronaldo que tem aí 37 anos. Acho que ele pode jogar aí até os 40 anos. Mas é bom ficar esperto. Porque esse ano é Copa do Mundo, né rapaziada? E vai que o cara ganha a Copa do Mundo e resolve encerrar a carreira. Porque só o título da Copa do Mundo já encerraria ali a carreira do cara com chave de ouro, né? Que é só o que falta pra ele. E o mesmo vale aí para Lionel Messi, né rapaziada? Que tem 35 anos. Não acredito que chegue até os 40, mas deve atuar mais uns 3 anos também. Só que é aquilo. Vai que Messi também ganha a Copa do Mundo e resolva encerrar a sua carreira aí. Porque a Copa do Mundo encerraria a carreira dos dois com chave de ouro. Os dois não tem mais nada o que provar aí no futebol. São os dois dos maiores artilheiros aí do futebol mundial. Ambos bateram recordes e recordes. Conquistaram muitos e muitos títulos, né rapaziada? Sem falar que é bom contratar eles o mais rápido possível. Porque além deles estarem velhos, né? Eles já não estão mais desempenhando o que desempenharam no seu auge. Portanto, a tendência é o overall deles caírem aí consequentemente com isso. Bom, mas então é isso rapaziada. Essa foi a lista de hoje rapaziada. Comenta aí. Vocês pretendem montar um time full Legends no jogo? Infelizmente não tem goleiro, né? A não ser que você já tenha contratado o Buffon. Mas o Buffon ele saiu do jogo, né? Então não dá pra contratar ele agora. Mas se você já tiver contratado o Buffon aí no DLS 21. Então acho que dá sim pra montar tranquilamente um time full Legends aí no futuro no DLS, né rapaziada? Então é isso. Vou ficando por aqui. Valeu, fui e até o próximo vídeo.